Meu canário é o Gala Fêmea, mas ela não bota. Por que isso acontece, Evaldo? Será que ela vai botar? Vamos falar sobre isso? Você já me segue? Não? Começa a me seguir. Compartilha, deixa aquele coraçãozinho maroto. Fiz esse vídeo com muito carinho, gente, tá? A única coisa que eu peço aí, humildemente, é pra você clicar nesse coraçãozinho aí, compartilhar esse vídeo, e se você não for inscrito, se você não nos segue, já começa a seguir a gente, por favor. Muito obrigado, tá? Gente, o canário está galando a fêmea. Você viu ele galando a fêmea. Nó show de bola, gente. Isso quer dizer que a canária está pronta pra reproduzir, tá bom? Ela está prontinha pra reproduzir. E você pode ter certeza que ela irá colocar, sim, o primeiro ovo, o segundo, o terceiro, se Deus quiser, tá? Aguarda. Só dela estar aceitando o macho galar ela, já é um excelente sinal, né? É um sinal que ela está pronta e está aceitando o macho. Tem fêmeas, gente, que são mais demoradas mesmo, tá? Tem fêmeas que demoram um pouquinho mais pra colocar ovos, tá? As fêmeas mais novas, tá? Tendem até a demorar um pouquinho mais, tá? Uma fêmea aí com sete, oito meses, elas já reproduzem. Então, essas fêmeas mais novas, às vezes, demoram um pouquinho mais a colocar o primeiro ovo. Às vezes, coloca um ovo, dois só, tá? Mas, não é regra, como eu sempre falo nos meus vídeos, não quer dizer que uma fêmea nova vai colocar só um ovo ou dois. Não, tem fêmeas novas aí que colocam vários ovos, né? Três, quatro, e já começa a galar, o canário começa a galar ela, ela já bota. Então, isso aí é de fêmea pra fêmea, tá? Tá na genética aí do seu pássaro. Beleza? Um ótimo sinal, gente. O canário está galando ela. Show de bola. Pode esperar quem vem ovos aí, ok? Um abraço.